...junta da polícia em Cabedelo. A polícia estava nas ruas de Cabedelo desde cedo em busca dos líderes de facções que estavam aterrorizando a cidade. Essas facções brigam justamente pelo controle de áreas para expandir seus negócios ilícitos, mais precisamente o tráfico de drogas, ou seja, nesse meio tem inocentes e que acabam pagando pela vida por uma guerra que não é deles. A Operação Sanguinares recebeu este nome por conta da grande violência com que os bandidos atuavam na cidade de Cabedelo. A polícia civil vem investigando esses crimes desde o início do ano. Sete pessoas foram presas, um menor foi apreendido e uma arma, uma escopeta calibre 12, também foi localizada com os bandidos. Além da arma apreendida, um equipamento usado para furtar veículos também foi localizado pelos policiais. Eles estavam com placas também furtadas no dia 3 de julho, de outro veículo igual, um clone de placa. E dentro do veículo estava esse aparelho aqui, uns indivíduos lá, conhecidos no mundo do crime como Chapolin. Esse aparelho aqui serve exatamente para furtar, bloquear o sinal da frequência do carro, do controle do carro quando ele vai fechar. E os indivíduos têm acesso ao interior do veículo para poder fazer furtos dentro do material que está dentro do veículo. E três ruas dos bairros da Penha e do Almeida.